Em frente a um templo de características greco-romanas, em um centro urbano medieval, assistimos a uma cena inusitada. Ao lado direito, um senhor com vestimenta simples estende em frente a um rapaz um tecido fino, semelhante a um lenço. Sua atitude é de reverência perante o jovem. Em oposição a esse, ao lado esquerdo, o homenageado aceita a oferta e caminha sobre o tecido estendido. Apesar de aceitar o gesto, o jovem rapaz tem um olhar de ternura para com o senhor. Olha para baixo em direção a esse e faz um pequeno assino com a mão direita, como em agradecimento. É o primeiro passo de Francesco rumo a uma vida inteira de conversão, de entrega e de bondade. À frente dele desenrola-se um ciclo de 28 afrescos, retratando a vida desse jovem, famoso pela riqueza e extravagância, mas que seguiu um caminho nada convencional. Décadas mais tarde, não muito longe de onde Francisco viveu, um pequeno pastor de ovelhas, ao caminhar pelos vales da Toscana, foi descoberto por um dos artistas mais importantes do século XIII na Itália. Nos momentos de folga, o menino sentava-se e desenhava suas ovelhas nas pedras pelo caminho. E a perfeição era tanta que deixou um experiente pintor, quando viu os desenhos, espantado. Esse pormenor, lendário ou não, foi contado por Giorgio Vasari, no século XVI, em seu famoso livro sobre os artistas italianos. O experiente pintor da história era Timabui, e o menino prodígio, Giotto di Bondone. Decidido a seguir com seu talento, abandonou as ovelhas do pai e foi trabalhar como aprendiz. Trabalhou na equipe de Timabui em Roma, até ser finalmente enviado para a decoração de uma grande obra, que o faria famoso e conhecido em sua época e posteriormente, mas que também o ligaria para sempre àquele homem peculiar, chamado Francisco, que caminhou por vales e montanhas e que também amava suas ovelhas. Uma grande basílica começou a ser construída logo após a morte de São Francisco. A inferior, em 1230, para guardar seu túmulo. E a superior, em 1253, para receber os milhares de peregrinos que vinham visitar o local, onde o poverelo de Assisi havia vivido e morrido. Segundo Vasari, em seu livro citado anteriormente, foi Giotto o encarregado de decorar a basílica superior, com afrescos contando a vida de Francisco, que ocuparia toda a parte inferior das grandes janelas. Foi essa obra que espalhou sua fama por toda a Itália, que seria responsável por promover os primeiros passos de um novo estilo que mais tarde seria conhecido como o Renascimento. Luciano Bellozzi é um dos mais famosos estudiosos do Trecento italiano, e que apenas confirma o que sempre se soube, a mente de Giotto por trás dessa belíssima obra, com a ajuda, é claro, de numerosos pintores e artistas. Quando Giotto nasceu, em 1267, a Ordem dos Frades Menores, fundada por Francisco, já estava muito estabelecida, e a história desse santo percorrido a Europa. Não deveria ser novidade para o pintor o que ele iria retratar, os acontecimentos da sua vida, e principalmente, a bondade e humanidade de Francisco. A força desse homem, humano demais, não passou desapercebida na sociedade medieval. Pelo contrário, ninguém ficou indiferente. E como toda história é carregada também de algo de divino, o artista também não poderia ser indiferente. Apesar dos fatos da vida de Francisco terem que seguir o registro feito por São Boaventura, considerado por Roma como o oficial, e pela igreja tentar controlar a mensagem a ser passada, Giotto foi além. Tocou a todos os irmãos menores com o verdadeiro Francisco, mas é preciso olhos para ver e um coração para sentir. O segundo afresco continua com a encenação de um fato expressivo da vida de Francisco, logo após voltar da guerra, quando tenta realizar seu sonho como cavaleiro, de receber as honras que a glória de tal posto lhe daria. No entanto, é capturado pelos inimigos, e preso por quase um ano, nas piores condições possíveis, até finalmente ser solto após pagamento de resgate por seu pai, Pietro de Bernardone. No cárcere contrai a malária, que o acompanharia por toda a vida. A recuperação é lenta, e Francisco se vê sem objetivos na vida, sem alegria. A vida fanfarrona pelas ruas de Assis, com o jovem grupo de amigos que um dia lhe preenchera, de repente não funcionou mais. Francisco sai a caminhar pelos campos ao redor de Assis. Em meio a uma vida sem cores, ele encontra um cavaleiro mendicante. Francisco sente compaixão por aquele pobre homem, e conforme as palavras de Boa Ventura, desfez-se imediatamente de suas vestes e deu-as a ele, poupando assim, num duplo gesto de caridade, ao cavaleiro a vergonha e ao pobre a miséria. Francisco tem a cabeça ao centro da cena, entre Assis, cidade murada à esquerda, e uma pequena vila à direita. Giotto inicia aqui uma revolução na pintura, posicionando as figuras humanas em contextos reais, cidades e arquiteturas que podem ser observadas no cotidiano do homem medieval. Na mesma noite, Francisco sonha. Cristo vem até ele e mostra-lhe um grande palácio de armas com a cruz de Cristo nos brasões. Segundo a legenda de Boa Ventura, Francisco lhe pergunta para quem seria tudo aquilo, e Deus o responde, para ti e teus soldados. Francisco não poderia interpretar de outra maneira, e partiu novamente em busca da glória do cavaleiro, mas é impedido a meio do caminho por uma voz. Francisco, quem pode fazer mais por ti? O senhor ou o servo? O rico ou o pobre? Francisco responde que é o senhor e o rico, evidentemente. E o senhor lhe retruca. Por que então deixas o senhor para te dedicares ao servo? Por que escolhes um pobre em vez de Deus, que é infinitamente rico? Senhor, responde Francisco, que querês que eu faça? E Deus lhe disse, volta para a tua terra, pois a visão que tiveste prefigura um acontecimento totalmente espiritual, que se realizará não da maneira como o homem propõe, mas assim como Deus dispõe. Daquele momento em diante, Francisco inicia um diálogo pelo qual trabalhará a vida inteira para que continue. Ele aguarda pacientemente que lhe seja dito o que fazer. É na abandonada igreja de São Damião, a poucos quilômetros de Assis, que Francisco encontra a sua primeira resposta. Ao se joelhar perante o crucifixo, que ainda havia em meio às ruínas, a voz é clara. Francisco, vai e restaura minha casa. Vês que ela está em ruínas? Giotto revoluciona mais uma vez a pintura italiana ao colocar o personagem principal inserido dentro de um edifício. Os detalhes da igreja não passam desapercebidos pelo pintor. Francisco está em um ponto mais escuro, enquanto o crucifixo está iluminado. Francisco, ainda na escuridão, busca a luz que vem de Cristo. O pedido é atendido prontamente e Francisco parte em busca dos fundos para começar a reconstrução da pequena igreja. Vende tecidos da loja do pai e um cavalo, e com o dinheiro em mãos, tenta entregá-lo ao pároco para que faça as obras necessárias. O padre, sabendo que a aceitação poderia lhe trazer problemas, recusa, e Francisco, atirando ao longe o saco de dinheiro, parte para a igreja e começa o trabalho com suas próprias mãos. Após alguns dias, vendo que o filho não volta à razão, Petro de Bernardoni leva-o a juízo ao bispo de Assis, Guido, acusando-o de roubar-lhe os tecidos e o fruto de muitos anos de trabalho. Diotto retrata aqui, por primeira vez, a cena mais icônica da vida de Francisco, quando ele finalmente despe-se de toda a sua vida anterior, dos bens terrenos e de tudo o que alguma vez o prendeu e os devolve ao pai. Mais tarde, ele diria, é melhor obedecer ao meu pai que está no céu do que a Pietro. Francisco passa definitivamente para o outro lado. Detalhe sutil, Diotto passa finalmente a figura de Francisco para o lado direito do quadro, para o lado em que Deus estava em todas as outras representações. Na figura dos pobres, do palácio nos céus, do crucifixo. Após o seu primeiro passo, ele gradualmente foi se aproximando do lado da luz, até finalmente dar o passo final de fé e coragem e se entregar aos cuidados e à dependência total do pai que está no céu. Francisco não sabia o que faria, o que comeria ou onde dormiria. Sabia apenas que era preciso definitivamente abandonar o apego terreno. Tudo mais lhe seria dado.